Música Olá meninas Aquela hora de noite eu esqueci de gravar pra vocês Mas eu fui dormir Aí eu acordei hoje de manhã Fui no curso de inglês, tá bom? Mas vocês devem me perguntar O meu curso é só de terça e quinta Hoje eu fui fazer uma aula pra estudar pra prova Tá escrito um aplicativo aqui, ó E agora eu tô no carro Indo pra escola E hoje eu não vou levar o celular pra escola Então eu não vou gravar lá Então eu gravo quando eu estiver Voltando, eu juro Um beijo Meninas, então Eu fui pra escola Então voltando, tipo A gente tá no caminho aqui, ó Aí eu acabei de sair, já são 18h25 ainda Eu saí 18h20 E eu tô aqui no carro com o meu amigo Olha aqui Com os meus pais aqui na frente E aí quando eu chegar em casa Eu vou jantar, vou me trocar, fazer essas coisas aí E aí eu E aí eu volto Pra gravar pra vocês Desculpa eu não ter gravado ontem, mas Hoje eu gravo, eu prometo Um beijo Bom meninas, então eu cheguei em casa Já jantei E agora eu vou fazer minha lição Muita, muita, muita E depois eu volto Pra gravar mais um pouquinho Bom meninas, eu tô falando um pouco baixo Porque já é bem tarde Já são duas da manhã E eu tô aqui no computador Ó, computador aqui E eu tô vendo umas coisas no YouTube Então desculpa vocês se não tiverem me ouvindo Porque meus pais já estão dormindo Já só meu pai que tá vendo TV E eu vou ver aqui Eu tô vendo uns vídeos E eu acho que eu não vou voltar Porque eu já vou desligar Já são quase duas e meia Duas e meia eu desligo Porque amanhã eu tenho Eu tenho o FISC E como eu tenho o FISC amanhã Eu tenho que acordar cedo Eu não vou conseguir acordar muito cedo Mas tudo bem Eu só vou ver mais alguns vídeos aqui Já vou deitar uns vídeos que eu estava louca pra ver Então É isso Uma boa noite Amanhã talvez eu não grave no curso Tomara que eu grave Porque eu quero muito mostrar meu curso de inglês pra vocês Mas Se eu não gravar Até amanhã Na escola Ou até O carro Não sei Até Um beijo Garotas Então Aquela hora eu fui dormir Aí obviamente acordei Aí agora eu tô no carro Aqui ó No carro Estou indo para o curso de inglês Estou na rua E eu já tenho Meu pai buzinou pra vocês Tá bom E eu já tenho prova E como eu tenho prova Eu tô 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 Meu cabelo Então eu vou lá fazer a lição Agora eu tô aqui no carro Agora eu tô aqui no carro Novamente Como todos os dias E Eu tô indo pra escola Já tô quase na rua da escola E eu tô com meu amigo E eu tô com meu amigo aqui O meu papo tá mexendo Porque o carro tá andando Então é isso Beijo Meninas Então Acabei de sair da escola Acabei de sair Tipo Cinco minutos Eu acabei de sair Liguei o celular E tô aqui gravando pra vocês Eu tô muito feliz Porque eu sou líder de classe E ele gosta de ver Eu tô brincando Tá gente Então É isso Aí quando Quando Chegar em casa Eu gravo mais pra vocês Bom meninas Aí Depois Daquela hora do carro Eu não gravei mais pra vocês Porque a minha rinite Já atacou Eu fiquei dormindo Essa hora aí já era bem tarde Já era quase uma hora da manhã Minha rinite Já atacou demais Eu dormi desde a hora que eu cheguei Nem fiz lição Vou fazer amanhã de manhã Então É isso Um beijo